Porque ontem eu falei que eu voltaria nessa história de Pouso Alegre, então aqui estamos. Aqui na tela você tem as vítimas dos quatro homicídios registrados no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, nos últimos 30 dias. Aliás, não deu nem 30 dias ainda, né? Mas são eles, o Patrick Henrique Rodrigues de Souza, de 22 anos, morto a tiros dentro de uma casa onde ele correu para se esconder no dia 29 de abril. A reportagem foi até do Vinícius Ramos. Você tem ali o Luan Vicente Ferreira, de 18 anos, morto numa barbearia dia 10 de maio. Também você tem o Isael Laurindo dos Santos, 24 anos, foi cercado na rua e assassinado por quatro homens armados que desceram de um carro no dia 12 de maio, dois dias depois do outro. E por último você tem o João Vítor Nunes Casales, de 21 anos, assassinado a tiros no meio da rua ontem de manhã. Caso que nós trouxemos aqui também com o Vinícius ao vivo. Antes deles, antes dos quatro aí, outros também perderam a vida nesse bairro. Foi por isso que eu falei aqui ontem que eu queria um posicionamento da polícia. E a nossa produção, sempre competente e ágil, conseguiu marcar para que eu conversasse com o capitão da PM, responsável pelo policiamento daquela região do bairro São Geraldo. Eu queria até que essa entrevista fosse ao vivo aqui no Cidade Alerta, porque o ao vivo sempre é mais dinâmico, a gente conversa mais na linguagem do povo. Eu acho que esclarece mais. O telespectador entende melhor quando tudo é ao vivo. Mas por questão de horários do capitão, não foi possível fazer, trazê-lo aqui ao vivo no telão para conversar com a gente. Então eu fiz uma entrevista com ele hoje à tarde e eu levantei algumas questões sobre esses crimes. Aí você tem imagens, inclusive, do primeiro crime, né? Aquele que nós falamos do dia 29 de abril. Olha o portão da casa como é que ficou. Atiraram para matar o jovem que correu lá dentro para se esconder. Eu perguntei para ele sobre os elementos que a PM captou, conseguiu coletar nos locais dos crimes, né? Até porque quem vai investigar é a Polícia Civil, com quem eu pretendo falar nos próximos dias. E falei também com ele sobre o que a Polícia Militar pode fazer e tem feito para acabar com essa onda de violência no bairro São Geraldo, né? É uma maneira de levar a palavra da polícia até a população, difundir a informação e, de certa forma, até, em algum momento, tranquilizar os moradores do bairro no que se diz respeito ao trabalho da PM. Então vamos ver agora como é que foi essa conversa? Põe no Cidade. Capitão, é um prazer recebê-lo aqui no Cidade Alerta, tá? Para a gente bater esse papo, para a gente tentar passar uma mensagem para a população de Pouso Alegre, principalmente do bairro São Geraldo, né? O momento nós sabemos que é delicado, já são quatro homicídios registrados em menos de um mês, mas também, ao longo dos últimos meses, nós tivemos outros registros também, o que torna, de fato, a situação preocupante. A primeira pergunta que eu te faço, Capitão, é sobre os casos em si. O que a polícia militar conseguiu apurar de informação em cada um deles, que a gente pode trazer agora? Há uma possibilidade, dentro, é claro, daquilo que a PM apurou atendendo às ocorrências, de todos esses crimes terem algum tipo de ligação? Algumas informações ainda estão em apuração relacionadas a esse espaço, principalmente aos últimos episódios, que foram bem recentes. No local, nós normalmente conseguimos identificar algumas situações que vão contribuir para as investigações e determinar as causas reais, né? Na maioria dos casos, eles se dão de maneira pontual, em divergências pontuais entre vítima e autor, ligado com fatores diversos, fatores sociais, alguns envolvendo questão de drogas. O que é muito característico nas vítimas e nos autores identificados por nós, no primeiro momento, é o envolvimento com o crime. São pessoas com diversas passagens criminais. Então, isso nos leva a crer ainda mais nessa variedade de causas que podem ter gerado esses conflitos. E o mais interessante é que nenhum deles tem correlação. Nenhum deles tem correlação, que era o que, inicialmente, nos preocupava muito mais. Saber se é uma situação de homicídio pretérito e que vai gerando aquela reação de vingança, de parentes, de amigos ali. Mas, realmente, são fatos pontuais envolvendo vítimas e autores diferentes, diversos. Isso é um fato marcante nesses casos. Capitão, há algum tempo foi registrado um caso lá no bairro São Geraldo de um carro que passou atirando de uma forma até que aleatória e uma criança acabou perdendo a vida. Naquela ocasião, foi levantada uma possibilidade de uma possível guerra entre facções criminosas. Polícia Militar já conseguiu identificar a presença de alguma organização criminosa, de fato, ou até de um início de uma disputa entre facções naquela região do bairro São Geraldo? Não, não. Essa informação é totalmente descartada nos nossos levantamentos iniciais. Não há esse conflito de facções para domínio territorial. Realmente, não há. Todos esses homicídios são questões pontuais, de conflitos ali entre vítima e autor, que, em algum momento, acaba culminando com homicídios. Algumas desavenças passadas, que, muitas das vezes, quando um dos agentes ali recebe uma saidinha temporária, que foi o caso mais recente no Dia das Mães, a outra parte ali resolve acertar alguma conta passada, alguma desavença passada. Mas não há esse relato, ou essa informação, até o momento, de guerra de facções. Agora, tendo em vista tudo isso que tem acontecido, capitão, o senhor tocou num ponto até muito importante, que é essa questão de, por enquanto, a polícia não ter detectado nenhuma relação entre os crimes, pelo menos entre esses quatro últimos que aconteceram. E, dentro disso, dessa situação, o que a polícia militar pode fazer, o que cabe à polícia militar para combater esse tipo de situação, combater esses homicídios? A polícia militar tem enfatizado o policiamento personalizado no bairro São Geral, por meio do GEPA, que é um grupo especial que só atua dentro do bairro, justamente para tentar antecipar esses conflitos existentes e evitar homicídios que são anunciados, vamos dizer, de certa forma. Tentar estabelecer essas cadeias, essas desavenças, identificar essas desavenças e atuar junto com a Polícia Civil, e o Ministério Público e o Judiciário, para tentar medidas que venham até a culminar numa visão preventiva de determinado elemento ali que está em vias de conflito que pode gerar um homicídio. Então, a gente tem reforçado realmente o policiamento em horários, mas, pelas nossas estatísticas aqui, que determinam ter maior possibilidade de incidência dessa modalidade criminosa, operações na parte de trânsito também, justamente para evitar essa reação em cadeia, vamos dizer assim. Mas, nesses casos aqui que nós estamos vivenciando em Rousa Alegre, eles não se dão nem pela ausência de policiamento. Por exemplo, do último homicídio, na data de ontem, a viatura estava muito próxima do local e conseguiu chegar até a resgatar a vítima com sinais vitais. Então, realmente, a gente não se dá por falta de policiamento a esse tipo de evento. Esse tipo de evento é um conflito pessoal que existe ali, e o que a gente tem que tentar otimizar é essa coleta de informações para conseguir antever esses conflitos já anunciados entre vítima e autor, para justamente não chegar ao ponto de ocorrer a execução. Bom, pontos importantes da entrevista com o capitão. O primeiro é quando ele diz que, pelo menos nesses quatro últimos homicídios registrados no bairro São Geraldo, nenhum deles tem ligação, pelo que a PM levantou de informação no local. Nenhum deles. Pelo que o policial nos diz, nos conta na entrevista, são situações pontuais, inclusive, num deles, a vítima estava de saidinha, tinha algum problema antigo, a pessoa foi lá e resolveu se vingar naquele momento. Outro, uma discussão. Todos os casos acontecendo de formas pontuais, nada relacionado a uma guerra entre facções. Isso é o que a PM diz. O outro ponto importante é quando o capitão fala também que não há um domínio de tráfico naquele local, não há uma facção querendo ditar as regras no bairro. Isso a PM garante para a população. Não há. E o outro ponto é quando ele diz que o policiamento acontece de forma frequente, há uma viatura destinada, sempre no turno de trabalho, a patrulhar pelo bairro São Geraldo. Inclusive, foi até o que o policial falou, até o que o capitão falou, que no homicídio de ontem, a polícia chegou poucos minutos depois, né? E ainda conseguiu socorrer a vítima. Ou seja, segundo a PM, não há falta de policiamento, nem de patrulhamento, não há facções, guerra entre facções no bairro, e também não há nenhum domínio por parte do tráfico de drogas. O que nos resta agora é acreditar em tudo isso. Acreditar que as forças de segurança vão se unir, como o próprio capitão falou, para poder prestar esse serviço de antever os possíveis crimes, investigar, levantar quem está tocando o terror, quem oferece risco, tentar solicitar mandado judicial e colocar esse pessoal na cadeia. Porque não é possível, gente, que o pessoal do bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, não vai ter paz nunca mais. São muitos casos, é um problema atrás do outro, é um homicídio atrás do outro, isso precisa parar, isso precisa ter fim. Então a polícia vem, de certa forma, passar essa mensagem à população, solicitar o auxílio da população também, o capitão me disse isso num outro ponto da conversa, que nós não colocamos no ar aqui, mas ele disse sobre a importância da população participar e denunciar, entrar em contato pelo 190, pelo 181, fazer a denúncia anônima de algo que possa estar acontecendo, para a polícia chegar e conseguir repreender. E esse ponto mais importante que o capitão falou na entrevista para mim, foi quando ele disse que tem que se haver uma reunião com as forças de segurança, poder público, para se debater maneiras de garantir a paz e a tranquilidade para aquele bairro. Esperamos que isso seja feito o mais rápido possível, porque não dá para esperar mais não. Não dá para esperar que algo pior do que já está acontecendo, aconteça. Então eu agradeço a Polícia Militar pela atenção, mais uma vez se fazendo presente, mais uma vez dando a cara aqui no Cidade Alerta para conversar diretamente com a população. Isso é muito importante. Nós acreditamos e nós confiamos que a polícia vai conseguir acabar com essa onda de violência no bairro São Gerardo. Música 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 Música